O que é o samba? É? Não, não é boa! Não, mas agora não vai conseguir. Tem samba, Gorty? Vai ter samba! Acendeu? Aqui, ó! Tem um samba do... do Farroupil aí também, né? Parado! Samba do Farroupil! 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 O cavalo do Farroupil! Boa na Serra tem... Água limpa... Pá, sai das pedras, vem, cristalina Lá na serra tem água linda Pá, sai das pedras, vem, cristalina Lá na serra tem água linda Pá, sai das pedras, vem, cristalina Tudo que brilha em nós, quando nos encontramos Passa a ser normal, quando nos abraçamos Lá na serra tem água linda Pá, sai das pedras, vem, cristalina Xandara é o disco dos encontros Encontro dos lugares, encontro das culturas Encontro das pessoas, encontro da arte Encontro da humanidade Lá na serra tem água linda E o céu no céu Afinal, foi o que eu percebo Pode ser quebrado A vida nunca está Os mais recém-se Aquela primeira ali tem essas duas possibilidades Ou seja, ou seja, ou seja quebrado Ou seja Aquela cansa essa música Você vem interpretar bem essa música Legal? Interpreta bem Tua voz do teu olhar O Botinari começa a ouvir um violão Ah sim cara, tem umas músicas Ele começa a fazer um monte de música na hora Ou pega outra dica Ele é muito doido É que tem uma coisa que quando vem assim um violão Tocando alguma melodia Tem uma música rondando ali cara Eu conheci o Marco Botinari em 2010 E as canções do Marco e a figura dele E o que ele está dizendo nas músicas São elementos que vem juntos assim Vem no mesmo pacote E por esses caminhos Não estamos sozinhos Por mais nunca a jornada Seguindo de mãos dadas com a mãe A música é do Marco E as coisas A forma como ele vive Como ele trata a natureza E como isso vai se expressando dentro da obra musical dele A música é do Marco 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 Acabou unindo os músicos de Pelotas E juntou com os músicos lá do Rio de Janeiro Lá da Serra de Nova Friburgo Onde fica a sede da Pona Gareté E então entraram os outros músicos Jovens músicos Músicos mais experientes também E aí fizeram essa união Que a gente chama de Entre Rios O encontro dos rios Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro E aí meus irmãos cariocas Estarei com vocês aí no Serra Folk no domingo Quero ouvir Ei, alegrista! Alegrista! Poder gravar no disco do Gachi Para mim foi uma experiência assim que me deixou muito feliz, cheia de agradecimentos, pelo simples motivo de ele ser um artista que prega a verdade dele, ele acredita no que ele faz realmente. Eu acho que o mundo está precisando muito disso, sempre precisou nesses altos e baixos que a gente tem aí, que estão aí presentes no nosso cotidiano. Um pouquinho da nossa brincadeira com a agricultura citrópica, a abundância da natureza. Sinistro, hein? Você gravou já? Não, vamos gravar mais uma. Caraca, mano! Que isso, hein, Boutinari? Parapá! 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 Ei! Aqui é o Fidelis. Eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre como foi a minha participação no processo de gravação do Xandara, esse disco lindíssimo do Marco Gotinari, que saiu há pouco tempo e que muito me alegra ter feito parte, integrado os coros, nesse disco maravilhoso. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a música do Marco traz essa paisagem da natureza, e nesse disco agora ele veio aqui na serra, nessa nossa floresta que ele conviveu também. Aqui na minha outra parte, essa aqui é a perda de volta. Algumas músicas presentes desse disco já eram um pouco conhecidas. Duas delas tinham participado de festivais, Assombro do Sobrado e Carrossel. Eu comecei a me conectar com o disco Xandário, essa questão do ambientalismo, da natureza, que é algo que eu sempre prisei também, foi uma experiência maravilhosa. Eu me identifico muito com o Bottinari, em questão de acreditar em certas coisas, e ele é um ser muito iluminado que veio para estar germinando os corações e as consciências também, de um futuro mais verde, mais arte. Também gostaria de dizer que, para além disso, eu fui extremamente privilegiado nesse processo, por ter acompanhado boa parte dele, do início dele, enquanto as gravações estavam sendo feitas em Macaé de Cima, no Rio de Janeiro, e também parte das gravações que foram feitas em Pelotas. Eu acho que você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor, que implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Então, eu acho que é muito importante dizer que, durante todo esse processo, em que eu também estava convivendo com o Marco Gottinari, ele me ensinou muito. Música Música Então, eu uniu esses dois grupos de crianças para cantarem um refrão de uma das músicas que eu considero das mais bonitas do disco, que fala justamente sobre isso, os encontros. Música O fato de ter um convívio durante esse tempo, e foi uma pessoa que eu conheci, na verdade, junto com o Gottinari, que foi o Emerson. Que eu conheci esses dois em 2010, no Templo das Águas, na Colônia São Manuel, em Pelotas. Então, nesse encontro do Marco Gottinari com o Rodrigo Garcia, eu acabo entrando, então, para cuidar da parte das visualidades, da imagem conceitual do disco, o que a imagem da capa vai transparecer, vai dizer. Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Sujaram os rios, as matas, mancharam de sangue as miães Brincaram em suas batalhas, deixando migalhas jogadas aos cães Engraxaram os seus sapatos, protegidos em seus palácios Então eu tenho muito a agradecer ao Marco Cotinari enquanto artista, enquanto pessoa Que é extremamente generosa e é de fato um semeador Um semeador, um semeador de luz, de beleza, de canções e de ações Que muito cativam e muito inspiram-se a cada uma das pessoas Eu e eu tenho certeza que é a cada uma das pessoas que convive com ele Eu gostaria de dizer que todo esse processo foi muito lindo E que muita gente querida está envolvida na produção e na realização desse álbum É uma honra fazer parte desse projeto Ter convivido com pessoas tão incríveis e criativas Cada um com sua genialidade E agradecendo a todos os parceiros que fizeram parte desse projeto Então eu entendo esse projeto como um chamado Muito mais do que simplesmente um disco ou um álbum Mas transforma um propósito Um propósito maior que juntou muitas pessoas E que ainda está chamando outras Para fazer parte deste álbum Chamado Chondaro Que em Guarani Na língua Guarani significa Cuidador, guardião E esse álbum Nos chama Para ser esse guardião Nos chama Porque a terra te chama E se fala Tipo Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, lobisomem Vira, 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 vira homem, vira, vira Paraná, corujas e quilombos Entre os sacios e as fadas Frilado com vazios Na noite da floresta A lua e o morro Na dança nova da festa Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, óbvio, sobe, vira, 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 óbvio, vira, 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 vira. Valeu, Pelotas, lembrando que nove e meia da noite, dia 31, tem show e contos de rios na esquina. Vem de esquina gonça, esperamos vocês lá, hein? Vem de ramassa.